Everybody good? Todo mundo bem? Tava jogando, né, Gabi? Eu vi, ó. I saw you. Gabi, Gabi. Tava jogando, né, Gabi? Hello, Vicky. Hello, two. Vamos lá e tell girls. Girls, antes da gente começar a aula, eu vou dar um recado, tá bom? Na semana que vem... Peter! Oi! Pra mim, o seu som é pra baixo. Tá bom, vou falar mais alto. I will. Next week, na próxima semana, vocês sabem o que a gente tem next week? Halloween. Halloween! There is it! Yes, yes, yes. Então, na outra semana, a gente vai fazer uma atividade de Halloween, alright? We are not going to use the book. Nós não vamos usar book. Vamos fazer uma atividade de Halloween. E essa atividade de Halloween, a gente vai usar... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Nós vamos utilizar, guys, alguns materiais diferentes, tá bom? Vou mandar isso no Spongebob depois, mas eu já vou passar pra vocês agora. Nós vamos utilizar... Deixa eu ver aqui. Ah, já sei o que que é. Paper... Deixa eu ver aqui. Vamos utilizar paper orange. Papel laranja. Se vocês não tiverem um paper orange, eu acho que vocês podem pintar um papel de laranja, né? There is. I am going to use it. A paper orange. Vamos utilizar também régua, tesoura, cola... Acho que basicamente... E um palito. Um palito também. Alright? Eu não sei. Pode ser de sorvete, de churrasco. It doesn't matter for me. Tá bom? Good? Então, lembrando, a próxima aula vai ser só sobre Halloween. A gente vai fazer algumas atividades. Mas, a gente vai precisar de um papel laranja. Alright? Esse é o principal. Vocês já devem imaginar o porquê, né? You know already why we need a paper orange. Enfim. Vamos precisar de um paper orange. Se vocês não tiverem, pintem uma folha inteira de orange. E ela vai se tornar um paper orange. Alright? Ok, guys? Então, próxima semana, se vocês quiserem também usar uma fantasia de Halloween, como a gente não se vê na sexta-feira, né? Então, pode usar a fantasia de Halloween, fazer maquiagem. You can... You can make whatever you want. Tá bom? You can make a makeup. Pode fazer uma maquiagem de terror. You can do it. Eu vou falar... Na sexta-feira... I'm sorry. Sorry? Pode fazer alguma coisa na sexta-feira. Sexta-feira? Ah, mas eu acho que... Eu não tenho aula com vocês. I don't. Só hoje. Só de quarta. Então, a gente vai fazer a nossa festa na aula de quarta. Alright? We are going to make it this. Então, vocês podem vir com uma maquiagem. You can use it. Alright? About Halloween. All good? Então... This is, ok? Pode usar a fantasia. Na próxima aula também. Mas vamos tudo de Halloween, alright? Eu não quero princesas. Pode ser uma princesa, sim. Uma princesa. Zombie. It's something about this, alright? Uma mummy. Uma witch. Uma bruxa. It's about this. Nada fofinho, tá bom? Não quero nada fofinho. Tem que ser de terror. Alright? Good. Tá bom, Vicky? Good. Ok, Rafa, Le, Gabi. Vão pensando já na maquiagem de vocês. Good. Alright. Vão pensando ser uma personagem aqui. Que é bem forte. Pode ser. Pode ser. There it is. Pode vir de super-herói, terror, zombie. There it is, guys. Usem a imaginação de vocês. Ok? Vamos lá. Let's get your books. Let's go. Get your books. Eu já não tenho aula na escola. Não tem. Not it. No? Get your books, guys. No page number. Zombie Pig. Can be. Can be. Follow me. Guys, a página, é a página, deixa eu pôr aqui. Peraí. Não é essa, tá bom? Vou voltar. It's this one here, ó. Page number. One. One six. One one six. Please. One. 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 One hundred and sixteen. A gente vai precisar, guys, de lápis de couro, all right? Eu preciso da color red e a color blue. Please. Color red e color blue. Get it there for me. Color red, color blue. Page one one six. There it is. Color red and color blue. Vamos usar hoje. Red and blue. Red and blue. Qual cor? Red and blue. Red and blue. Muito bem, guys. A gente vai agora ver algumas coisas que a gente pode fazer tanto na school, quanto em casa, at home. Se a gente fizer essas coisas em casa, a gente vai circular elas de blue. Se a gente fizer essas coisas na escola, a gente vai circular elas de red, ok? Então, se a gente faz essas actions em casa, eu vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês, a gente vai circular elas de blue. Se a gente faz na escola, a gente vai circular elas de red, all right? Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Yes. A primeira, ó, tá escrito assim, ó. Essas duas corujinhas. Tá escrito no running and no jumping. O que que é no running and no jumping? Não corre, não pula. Não corre, não pula. A gente não pode fazer isso aonde? Em casa ou na escola? Red or white. Os dois? É. Se for os dois, a gente circula com as duas cores, então. Se for em casa e na school, a gente circula das duas cores. Mas eu acho que é mais... Ah, na escola a gente pode correr, vai. Na aula de educação física a gente corre. No intervalo a gente corre. Em casa eu acho que não dá, né? Então, eu acho que tá mais pra casa do que pra school. I think. Lembrando, ó, que red é pra casa. Não, sorry. Red é pra school e blue é pra casa, all right? Então, blue for at home and red for at school. Tá bom? No running and no jumping. Então, aonde que não pode correr e não pode pular. No running and no jumping. É na minha casa. Pra mim, é na minha casa. Então, eu vou colocar de blue. For me, ok? Se bem que eu não corro, né, gente? Vocês imaginam a teacher correndo e pulando? Não. Mas se eu olhar a cor em casa, eu não sei se eu colocar, vou colocar os dois. Pode ser. If you think it's at home and at school, se você acha que é os dois, você circula com as duas cores. Meio a meio, assim, né, Gabi? A little one, a little the other. Quiet feet to walk. Quiet feet to walk é andar, assim, ó, sem fazer barulho. Aonde que a gente pode fazer isso? Where we can do it? Andar sem fazer barulho. Em casa. Em casa ou mais com a escola? Não. Não, aqui pra mim dois, Helena. Em casa. I don't know. You can... Gente, ó, isso daqui não tem um certo nem um errado. Pode ser que eu vou colocar. You can put it at school and at home. You can put it at school and at home. You can put it at school. You can put it at school. Pode ser que eu vou colocar as duas cores. Pode, se você acha que é nos dois. Pode ser que eu vou colocar as duas cores. Yes, you can. Eu acho que é que tá mais pra cá, pra school, andar devagarzinho, sem fazer barulho. I think. But... Tá meio a meio. Eu vou circular os dois, vai. Acho que tá os dois. I think it can be at school and at home. Ah, olha só. Essa daqui é só pra um, ó. Ask permission to go to the toilet. Pedir permissão pra ir no banheiro. A gente pede em casa ou na school? Em casa seria estranho. Eu falo, oh, mami, posso ir no banheiro? Mami, can I go to the toilet? Acho que não, né? Just at school. Só na escola, hein, guys. Você fala, mami, daddy, posso ir no banheiro, daddy? Can I go to the toilet? Play safely. Brincar com cuidado. Play safely. Como que eu te disse? Nunca brincou com cuidado, Gabi? É, eu já sei não, né? É, infelizmente eu também nunca brinquei com cuidado. Oh, meu Deus. Rafa, Rafa, Rafa. O que que já aconteceu com você, Rafa? Já atacou fogo, assim, ó? Igual essa corujinha? Já atacou fogo em alguém? Não, eu nunca brinquei com cuidado. Não, assim também não, mas eu quase me machuquei. Ai, that is terrible. Eu tô muito pequena, nunca brinquei com cuidado. E o que que aconteceu com a minha perna? Tive que usar gesso. Oh, não, Gabi. Let's go, ó, next. Então, isso daqui, ó, play safely. Pode ser tanto na escola quanto em casa, né? Aconteceu quando viu na escola ainda, Gabi. Pode ser red e pode ser blue também, ó. Então, can be both. For me, can be both. Porque a mesma frango sem blue, é... É, pode brincar com a coelha dele. A gente bateu, né? Sim. Então... Então, a gente fez, ó, no running, no jumping. Quiet feet to walk, né? Andar devagarzinho, sem fazer barulho. Ask permission to go to the toilet. Pedir permissão pra ir no banheiro. Play safely. Brincar com cuidado. Next one, ó. Take care of our things. Cuidar das nossas coisas. Onde que a gente faz isso? Where are we can go with? Na school. Sinceramente, eu acho que é na escola e em casa. Can be with guys. Vocês que decidem se é na school, se é em casa ou se é nos dois. Alright? Se for na school, vocês vão circular de red. Se for em casa, vocês vão circular de blue. Se for os dois, vocês vão usar red e blue. Red and blue. Eu não consigo me cuidar com as minhas brincheiras. Eu tomo cuidado com as minhas coisas. É que eu sou tão desastrada que daqui a pouco vou quebrar até a televisão de casa. É, Gabi, Gabi, Gabi. Então, pra mim, é nos dois lugares também. Next one, make smart choices. Make smart choices é fazer escolhas inteligentes. No caso. Escolhas inteligentes. Eu acho que tá mais quando a gente joga video game, né? I think I'll be... Bom, mas vocês que vão decidir se é mais em casa. Eu vou usar os dois. Ou na school. Alright? Pra mim, é em casa também. Eu tô fazendo o embriano confuso. Nunca esqueci. Não, né, Rafa? There is. O meu é at home. A cara sempre me ajuda. Eu tenho mais das duas... Eu tenho mais vermelho com azul do que só uma cor. There is, Rafa. Make smart choices. Next one. Next one. No sleep. Qual é o lugar que não pode dormir, guys? Na escola. Or at school, né? Só quando é pequenininho. Só quando for pequenininho, aí pode. Ah, tá meio a sentir. Alright. Tá meio a sentir, né? Que tal. Ok. Next one. Opa, peraí que eu dei um risco aqui. What? Raise your hand to talk. Levantar a mão pra falar. At school or at home? At school. At school, né? Já precisou você levantar a mão pra falar com o seu pai, com a sua mãe? Assim? Mami. Posso falar? Posso falar, mami? É. Só na school mesmo. Aí eu já tô imaginando a Gabriela daqui a dois minutos. Posso falar? É. Yes. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Next one. Quiet voice. Falar baixinho. What is it? No casa. Casa at school também. Pode ser nos dois, né? I think. Can be. De casa é impossível falar. Falar baixo. Pra mim tá na school ou tá... Tá mais na school for me. Então eu vou colocar isso. Mas vocês podem colocar também at school, at home. Quiet voice é falar mais baixo. Alright? Quiet voice. Então, quem que acontece com a sua mãe? Porque eu vou colocar uma boca. E aí, Fran? No pulling hair. Sem puxar o cabelo, guys. Onde a gente não pode puxar o cabelo das pessoas? Nas duas. Nas duas. Nos dois. É claro. Você não pode sair puxando o cabelo assim, ó. É verdade. E pega o cabelo. Eu acredito nisso também. Acho que é at school e at home, viu? No pulling hair. You can. Pode colocar os dois, né, Rafa? There is. Eu vou colocar a minha garota de casa aí, puxando o meu cabelo. Yes. Sitting on the chair. Próximo. Sentar na cadeira, guys. Where we can put it. Nos dois. There is. Sitting on the chair. Sentar na cadeira, Davi. Onde que a gente senta na cadeira? Em casa ou na school? Pode ser em casa, pode ser na school, pode ser nos dois. You can use it. Eu vou colocar a sua pergunta. Sentar na cadeira. Sitting on the chair. Sentar na cadeira. Sentar na cadeira. Temos aqui, ó. Keep your classroom clean. Eu vou mudar um pouquinho, ó. Arrumar a nossa sala. What we can put it. Limpar. Limpar. Vamos deixar clean, Jess. Clean. A gente pode limpar a school e a nossa house? We can. É quando a gente bagunça e deixa papel cair. Sim. Que é quase todas as vezes. Pra mim, alguém tá fazendo rabisco. É mais em casa. A gente tá fazendo rabisco. Quando a pessoa circula. Não, Davi. Sou eu que tô fazendo. It's not anyone. Você, a você é meu pai. Yes. Yes. Isso é meu pai. Yes. Você tá prestando atenção? Você tá prestando atenção? Are you paying attention? Yes or no? Porque, ó. Todos esses que eu circulei de duas cores. Eu acho que pode acontecer tanto em casa. Quanto na school. Se eu circulei de uma cor só, se eu circulei só de red, eu acho que é só na school. Se eu circular só de blue, eu acho que é só em casa. Então, Davi, prestando atenção, hein, Davi. Let's go. Eu acho que a gente pode limpar a nossa house. E a school também. Se a gente jogar papel no chão, igual a Rafa falou. A school, nesse caso, eu não vou colocar aqui, porque eu tô levando esse de arrumar que ele é limpar, né? Como se fosse uma ajuda pra mãe ou pro pai. Isso. Can be, can be, can be. Eu tenho que levar a louca porque você não fica com seu celular, né? Yes. No food or drink. Aonde que não pode ter food or drink? Na school. Na school. Só não. Na school. Tem que ser com a louca. Servar a louca, né? Servar. Gente, eu já expliquei, Davi, como que a gente tem que fazer? Por que que eu tô circulando de red e blue? Why? Eu tô circulando de red e blue, Davi. E esse daqui, ó, não é pra copiar o meu, guys. Cada um vai fazer o que acha que é melhor. Se você faz em casa. Se você faz na school. Isso daqui não é pra copiar. Cada um vai fazer o seu. Alright? Não precisa ficar igual o meu. It's not necessary. Good? Então, você vai circular pelo que você acha, Davi. Se você acha que em casa você pode correr, você pode correr em casa e pular em casa. No run and no jump. Então, você vai colocar aqui, ó. Cirque. Ok. Entendeu agora? Yes? Vamos lá. Continuous. Wait patiently for your turn. Esperar a sua vez. Onde que a gente espera? Ah, acho que pode ser em casa e na school também, né? Eu vou colocar, acho que na school. Acho que eu vou pôr na school também. O meu tá mais coisas na school do que em casa, hein? O meu também. Quer dizer, tem mais coisas nas duas. É, então. Tá misto o seu? There is. Alright. Calm body. Calm body, guys. É be relaxed, assim, ó. Ficar relaxado. Acho que em casa. Ficar relaxadinho. Em casa. Eu acho que é em casa também. I think you can... Em casa a gente pode sentar no sofá e de vez ficar assistindo TV, você dorme. Yes, 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 yes. You can relax, of course. Eu acho que dá pra relaxar também. Wait for your turning light. Esperar a sua vez na fila. Wait for your turning light. Com um pouquinho de dúvida, eu vou colocar na escola. Porque... É, eu vou pôr na escola também, porque a gente não faz... Ah, pode ser que a gente vai pro mercado, né? You can go to the supermarket. Yes, mas... Eu acho que na escola é mais... É mais normal. Yes. Put your toys away. Colocar os seus brinquedos on the box. Or in the right place. O quê? Put your toys... Put your toys away. Colocar os seus brinquedos no lugar certo. Não sei o que é isso. No casa. Nos dois lugares. Nos dois lugares, eu acho também. There is. Can be. Porque na escola... É, porque a gente não pode... Eu vou colocar em casa. But you can put in meat também. Vocês podem misturar. Pra mim, parece que ele tá falando os brinquedos dele mesmo. Yes. No caso. Put your toys away correctly. Look at the board. Olhar pra lousa. Just one place, né, guys? Só tem lousa em um lugar. Yes. There is. Eu tenho uma lousa na minha casa. É, pode ser. Quem tem lousa em casa, pode ser nos dois lugares, né? Eu não tenho. Então, eu não vou colocar na minha casa. I don't have it. Eu tinha, mas aí ela sumiu. Eu nunca mais achei. Eu também tinha, mas do nada... Vou fumar. I don't have it. Ou também a gente fez alguma coisa e não lembra. Can be. Pode ter dado ela. There is. That didn't come for. Listen to... Ah, isso daqui é legal, ó. Listen to your teacher. Ah. Listen to your teacher. Oh, vira o professor, guys. Just... Nice call. At the school. Agora está em casa, né? Pode colocar. Agora está em casa. Pode colocar os dois. Yes. You can put it both now. There is. At home and at school. There is. You are at home. Yes, yes, yes. Yes. Não se atrasar, ó. Come to the class on time. Não se atrasar. Em casa. Não se atrasar, não se atrasar para o almoço, para a janta. There is. Na verdade, tem em casa que eles, tipo, deixam ali. É só você esquentar de novo. Can be. Oh, my God. Be a good friend. Ser um bom amigo, guys. Ah, esse é um bom amigo. Esse, sem sombra de dúvidas, em casa e na escola. Can be. Ser um bom amigo. É isso. O meu também vai ser misturado. Meu Deus, como é que existe? Tem um círculo aí. A gente não tem que não, mas não. E a última. Follow directions quickly. Seguir instruções. Follow directions. Seguir direções. Os dois. Can be both. Eu acho que está mais para a escola. Eu vou colocar mais para a escola, hein? Eu vou colocar nos dois. Can be. Nossa, o meu ficou bem misto, ó. I think. Nossa, e o meu aqui está o carnaval. Olha só, agora a gente vai contar. Quantas coisas a gente tem que fazer em casa? Just at home, ó. Eu coloquei. One, two, three, four. Four. Pode falar o meu? Pode, Gabi. Quantas em casa? Só blue. Só blue. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, pera. Vamos fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nossa, Gabi. Só blue? Me, me, teacher. Uau. Fala, Rafa. A minha são três. A Rafa não faz nada em casa, gente. Eu não faz com isso. Não, eu coloquei. Teacher, a metade aqui está mista. Então, vamos lá. Next. O que a gente tem que fazer só na school? Só red. Ó, meu Deus. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Meu Deus, nine. Tá, mas a gente pode falar, minha. Pode, Gabi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pera, eu tô ficando confuso também aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, 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 sete. Seis. Seis. All right, ok. Agora os mistos. Agora sim. Em casa com a school, ó. O meu deu one, two, three, four, five, six, seven, eight. O meu deu eight. O da Rafa deve ter dado um stand. Né, Rafa? Eu tô perdendo a conta, mas peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, acertei. Peraí. Perdi a conta. Oh, meu Deus. Eu perdi duas. E você, quantas mistas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez. É dez, teacher. Teacher, o meu deu, parabéns. O meu deu, teacher, o meu deu, eleven, três. Eleven! Oh, my God! Nossa, é alguém que precisa. É, eu vi. There it is. That's right. Muito bem, guys. Ok, ok. Let's go to the next page. Vamos pra próxima página. E nós vamos descobrir, guys. Na next page, nós vamos desvendar um código. There it is here. Olha só. Tem algumas letras aí que elas estão faltando, certo? Tem aqui a letter A. Aí não tem a letter B. Não tem letter B. Então, a gente vai criar um código pra letter B. Anotem aí que a gente vai criar, tá? Antes da gente fazer o código. Acho que o código pra letter B. Vamos lá. Peraí, vamos ver, ó. Tem a letter C, D, E, F. Não tem a letter G. A, G, I, I, tem, K, K, L, tem, M, N, tem, O, P, Q não tem. Tem R, S, T, U, V, W, P, Q. Esse livro tá doido. W, X, Y, tem, U, Z. Teacher, eu acho que eu sei porque não tem. É que não vai precisar nesse código. Mas a gente vai fazer um que precisa, ok? Tá bom. Então, a letter B. O que a gente pode colocar no código da letter B? Vamos colocar um pêncil, um ápice. Anotem aí, tá bom? Completem, gente, o nosso alfabeto. Completem aí a letter B. Tá bom? Um pêncil. O que é a letter B? Oi? Eu vou pôr aqui em cima, entendeu? Esse é um pêncil. É um pêncil. É um ápice. É um pêncil. É um pêncil. É igual a outra letter B. Na letter G. O que a gente pode colocar na letter G? Vamos colocar um... Gato. Um garpo. There is. Um fork. Rato. Um rato. Tá bom. Um ratinho. Eu entendi um garpo. Eu terminei tudo. Ó, eu não pedi pra fazer ainda, Davi. Calma. Eu vou fazer só a cabecinha do rato, tá bom, Davi? É gato. Ah, eu entendi. Um rato. Oh, não. E é o quê? É um gato ou um rato? Sorry. É um gato. Isso aqui, ó. Cat. Cat. É um cat. Ah, entendi. Então tá, vamos lá. Vamos voltar. É um gatinho. Um cat. Alright. Eu entendi que era um rato. Um cat vai ser... Um cat é pra qual letra, teacher? Hã? Meu cat tem no olho. Cat é pra qual letra? A letter G. G7. A letter J. A letter J pode ser um book. Vamos de book, na letter J. Então, everybody here, a book, ó. Letter J. Ah, é um book. Que lindo. Um book, assim, ó. Completem aí, hein, guys? Porque a gente vai fazer depois o nosso código. O cat pode ser que o... O cat pode ser um... Não, deixa eu pensar o que é. É, eu sei. Pode falar. O cat. Pode ser um celular. Um cell phone. Gostei, gostei. Celular. Alright. Um cell phone aqui na letter K. Eu vou fazer um cell phone antigo, tá, guys? Porque eu não sei desenhar cell phone, não. Eu desenho não. É, é. É, vai ser um cell phone antigo, ó. Assim, ó. Gente, tá parecendo um... Cell phone. Tá parecendo aqueles radinhos. Tá parecendo aqueles radinhos, é verdade. There it is. Ou o telefone tijolão. Mas é. Ou o cell phone, né, guys? Não conhece o cell phone. A letter M. Macaco. Não, 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 não. Pode ser um car. Um car. Um car. Um car, aqui, ó. Um carrinho. Um car. Um car. Um car. Um car. Um car. Pronto. Um car. Um car. Letter Q. Can be a... Não, o que é? O que é, Júlia? Não. Pode ser uma coroa. Vamos fazer uma coroa de Queen. Que lembra Queen. A coroa de uma princesa. Uma princesa. Vamos colocar assim. Não sei se eu sou uma coroa. Não lembra. Eu nem sei fazer uma coroa. Não sei. Eu nem sei fazer uma coroa. Eu nem sei fazer coroa, guys. Não sei. Ah, parece uma grama. Tá. Mas tô fazendo aqui os... É mesmo. Parece uma grama. Tá bom. Assim. É coroa. Uma crow. De Queen. De rainha. There it is. Letter V. A gente pode colocar um... Grama. Uma grama? Não. Não, não, não. Pode colocar um pencil case. Vamos colocar um pencil case. Vamos colocar um pencil case. Pencil case. Vamos pôr um estojo. Um estojo? Um estojo? There is. Um pencil case. Um pencil case. Um estojo. Pronto. Pencil case. Tá bom. Meu pencil case. Estou junto. Pencil case. Estou junto. Uma banana. Letter W. Pode ser uma banana na letter W. Very good. Uma banana. A minha também, Vi. A minha parece uma banana. Deixa eu fazer uma banana. É o outro. Pronto. Fiz uma banana. E a banana na letter W. Letter S. A gente pode colocar na letter S. Um... Uma... Como é o nome disso? Um shockner? Um apontador? Isso. Um apontador. Ah, já tem pencil case aqui. Não tem? Vocês nem me falaram. Vamos trocar a letter V, guys. Porque já tem um pencil case. É. Vamos trocar a letter V. Já tem aqui, ó. Um pencil case. Vamos trocar a letter V. Por um apontador. Por um apontador. Um computador. Tá bom. Um computador. Coloca um leite. Vamos colocar, então, um computador. Vamos colocar, então, um computador. Um computador, então, uma letter V. Vamos fazer uma coisa rápida. Um computador do Marretão. Um computador aqui, ó. Do Marretão. O meu parece um notebook, mas tá. Eu fiz tipo aqueles computadores que tem o teclado e tem a queneta com o mouse. Eu também, ó. Eu também, Gabi. Me deixou, não, tá? Não repare, não. Então, tá. Letter X. A gente vai fazer um... Apontador? Um apontador. Pode ser. Um sharp. É o pior que eu refrigo na minha ideia. Ué, você que falou. Eu vou fazer um apontador aqui. Eu não sei desenhar apontador, tá? Agora eu sei, parece uma mulher. Fazer assim, ó. Aqui é onde a gente põe o sharp. É isso. Ah, o apontador tá ali. E por último, a gente pode desenhar, então, um... Um tênis. Um tênis. 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 Sim. Tênis. 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 Uma régua. Tênis. Uma boots. Eu fiz uma boots, mas tudo bem. Ai, nossa, parece uma meia. Não, na verdade é um... Não parece uma meia. Não parece uma meia. Aqui era pra ser o cadarço, mas eu não consegui fazer. Pronto. Tá bom, assim. Tênis. Deixa eu salvar essa imagem aqui, porque na próxima aula a gente usa ela, ok? Tá, meu Deus. Então, a gente continua, acabou nossa aula já, guys. Guardem esse código, ok? Nós vamos precisar dele na próxima aula. Ok? Desvendem o mistério que tá aí, esse código, pode fazer. E na próxima aula a gente faz o nosso código, ok? A gente vai fazer o nosso código. Por isso que a gente completou o alfabeto. Good. Alright. Vamos lá, a gente acabou a aula. I'm good, Paul. Oh, no! Correndo até demais. Correndo até demais. Bye, bye. See you next week. Bye, bye. Até a próxima aula. Lembrem-se que na próxima aula pode vir de fantasia, pode vir de maquiagem. Halloween, we are going to celebrate, tá bom? Beijo. Terminando o negócio aqui. Bye, bye, bye. Bye.